O CDL foi o local escolhido pelos representantes para definir ações que possam solucionar o problema da estrada. A reunião contou com a presença dos vereadores Marcelo Figueroa e Vinícius Corneli e com os representantes da Cassis, que sim de lojas e CDL. O presidente da Câmara de Vereadores do município chegou minutos antes do final. Os líderes citam que falta o contrato da execução da obra. Nós estamos correndo atrás desse contrato para ver realmente o que diz esse contrato. Baseado no que diz esse contrato, nós então poderemos fazer uma maior pressão para que seja efetuado dentro do prazo contratual. O grupo irá até Porto Alegre. A data deve ser definida na próxima segunda-feira. É uma obra muito importante para o desenvolvimento regional. Ela vem sendo construída há muitos anos. É uma obra que a comunidade exige, está cobrando de todas as forças vivas. E ela é muito importante para todos nós. Ela teve essa paralisação repentina, porque a informação que a gente tinha de uma liberação de verbas, que a obra já estaria em pleno andamento. O presidente da CDL defende que durante a reunião na capital apenas o problema da ERS seja debatido. É que a gente já teve várias oportunidades junto ao governador e à Assembleia. E onde tu leva muitas coisas ao mesmo tempo, fica muito difícil de focar em alguma coisa real. Eu vejo da seguinte forma, a Frente Parlamentar deve se focar na ERS-403. Resolvido esse problema, resolvido o problema dessas pessoas que moram nessa ERS, aí sim, então, nós partiríamos para o anel viário, para outras demandas de Cachoeira do Sul, que são várias. Mas, no momento, eu vejo com o foco na ERS-403. Resolvido, passamos à próxima. A comunidade está cobrando e as entidades vão se dirigir ao DAE, a Secretaria dos Transportes, a Assembleia Legislativa, cobrando o cumprimento desse contrato, que a gente tem informação de 720 dias, e não está sendo cumprido. E é uma obra muito importante e tem que sair do papel e tem que ser concretizada num curto espaço de tempo. O presidente da CDL acredita que a atitude da empresa Compasul em retirar as máquinas foi estratégica. Uma maneira de pressionar, de fazer com que as pessoas que usam essa estrada, as pessoas que moram nessa localidade, pressionassem e acontecessem justamente o que aconteceu, da televisão mostrada. Eles usaram isso como um argumento, como uma coisa para pressionar as entidades a tomar essas atitudes que a gente está tentando tomar agora. Então agora vocês também irão pressionar? Irão, iríamos pressionar, sem dúvida. Já estamos pressionando há muito tempo. Só que as coisas estão tomando outras bases. A maneira que eles têm de protestar é tirar as máquinas de lá. Claro que foi uma irresponsabilidade. Eu vejo assim, deixar a pista como deixaram. O presidente da Cacisque salienta a importância da retomada da obra para o município. Então o mais difícil que era projeto, que era verba, tudo isso está à disposição. Então a sociedade está cobrando o cumprimento, a execução desse planejamento, desse contrato, a liberação das verbas, o retorno da empresa e a conclusão do asfalto. No que depender do grupo, as ações serão cobradas no menor tempo possível. Olha, é uma caixinha de surpresas, porque segundo o governador, não há dinheiro. Segundo o que se sabe, esse dinheiro já está destinado a essa obra. Acredito que com boa vontade política se concretize isso em até um ano.